Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que vocês estão? Hora da atualização das informações do Internacional. Eu quero aproveitar o domingo de manhã para fazer um levantamento com vocês das cinco grandes revoluções de Kudê no Internacional, desde a sua chegada. Coisas que talvez vocês não tenham se dado conta. E é importante a gente elencar aqui, eu quero saber a opinião de vocês depois também, tá bom? Todo mundo inscrito no canal? Tu tá vendo? Não tá inscrito? Caramba, esse é o maior canal de colorados aqui do YouTube, dá força pro nosso canal, é nosso, pô! Ó, inscreve-se, inscreva-se e joinha sempre, sempre dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo senão tu vai esquecer. E tu quer estar comigo no WhatsApp todos os dias falando comigo, trocando ideia? Sim, comigo mesmo. Pergunta do Inter, responde e tal. Também tem sorteio de camiseta, já teve sorteio de ingresso, conteúdo especial. Tudo isso no Seja Membro, aqui na capa do meu canal. Seja Membro assinante e vem comigo no WhatsApp. E agora chega mais, que chegou a hora do Top 5 especial técnico Kudê e as suas revoluções no Internacional. A primeira e a mais importante, a conceitual, aquela que baseia tudo que a gente vai fazer e vai falar nas outras coisas que ele revolucionou. Um time pra frente. Uma ideia de futebol de obsessão de ataque. Uma ideia de futebol de estar sempre no campo ofensivo. Kudê é assim desde sempre. Os times do Kudê até hoje sempre foram times muito ofensivos. Se houve alguma crítica na história pro técnico Kudê foi por parte do fato de tomar um gol a mais aqui, um gol a mais ali. Ofensivamente, o Kudê sempre foi muito respeitado. E esta forma dele é uma forma realmente que no Internacional se tornou revolucionária. O Inter o contratou pra isso. O Inter até entende, e eu entendo também, que nesse processo de reconstrução que o clube viveu nos últimos anos, haviam resguardos. Havia necessidade de tu fechar a casinha, especular, porque o Internacional estava se recuperando, até autoestima recuperando. Então, tudo era muito complicado. Então, esse corte com o Kudê era importante. O Inter trouxe um técnico obsessivo pelo ataque. E esta é a grande revolução, a conceitual maior do que todas. O segundo ponto importante, que talvez vocês não saibam. O Kudê é um obsessivo por trabalho. Eu não estou dizendo que os outros técnicos do Internacional não trabalhavam. mas ele é obsessivo por isso. E os jogadores o conhecem desta forma. O Kudê é o cara que manda mensagem de WhatsApp às duas da manhã pra dirigente perguntando, pedindo alguma coisa, exigindo outra. Ele é louco. Ele é louco nesse sentido. Ele não é o perfil amigão do jogador. Tem muitos técnicos que são assim. E eu não condeno. O Abel Braga era assim, o amigão dos jogadores. Embora fizesse as suas cobranças também. Os jogadores não tiram o Kudê pra amigão. Os jogadores sabem que essa loucura dele por trabalho faz com que o resultado tenha que acontecer. Os jogadores sabem que precisam jogar bem. Sabem que pra buscá-lo... Por que vocês acham que tem tanto... Tem algum outro time no Brasil que os jogadores estejam postando tantos vídeos de casa fazendo exercício físico? Tem algum outro time do Brasil? É um aqui, outro ali. No Inter, todos os jogadores passam o dia inteiro postando vídeo que estão trabalhando em casa porque eles sabem que o Kudê tá de olho. Então, assim, essa é a segunda revolução. Não tem amiguinho. O Kudê exige trabalho. E ele é obsessivo por isso. Ele trabalha 24 horas por dia. Ele é louco nesse sentido. Terceira revolução. E aí eu entro nas questões do time. Defensivamente. Defensivamente. Sistema defensivo do Internacional. Primeiro, a inserção de um líbero. Isso é novo. Isso não existe uma referência maior no Internacional. Porque não é um líbero aquele do 3-5-2 antigo. Jogar com três zagueiros. O Inter não joga com três zagueiros. O Inter joga com um cara atrás da zaga pra liberar os zagueiros pra saírem. O Inter não joga com um líbero quando é atacado. O Inter joga com um líbero pra sair. Pra que os zagueiros saiam. Esta ideia de zagueiro saindo fez, inclusive, com que Moledo, titular incontestável até então, fosse pro banco de reservas. Pra entrar alguém que tenha capacidade de saída de bola. Os laterais, nesse sistema defensivo do CUD, eles são visitantes atrás. Eles são permanentes na frente. E visitantes atrás. Então, esta forma, com o líbero, os zagueiros que saem, é uma revolução. O Inter nunca tinha jogado assim na sua história. E é uma revolução que faz com que, até agora, o Inter, em 15 jogos, tenha tomado sete gols. Essa é uma média fantástica. É média de time campeão. Meio campo e as revoluções estabelecidas no setor. Primeiro, a presença de um primeiro homem de meio campo que não é primeiro homem de meio campo. É o Musto. Ele só aparece ali quando o time está sendo atacado. Senão, ele está lá atrás. Pra dar saída de bola com os zagueiros. Isso também é novo. O primeiro homem efetivo de meio campo do Inter hoje é o Edenilson. Que é um homem que, se tem uma coisa que ele não tem que fazer, é ficar plantado na abertura do meio campo. Ele tem que sair. No primeiro jogo do Internacional na temporada, nos chamou a atenção o que o Cudê queria desses caras de lado de campo. Ele me aparece... Era um time alternativo contra o Juventude em Caxias do Sul. Ele me aparece com o Marcos Guilherme ali. E nós vem cá, esse cara enlouqueceu. Esse cara vai botar um atacante na abertura do meio campo. E é assim. A obsessão dele. Pra que esses caras de lado, na frente dos lados do primeiro homem de meio campo, que no caso hoje é o Edenilson, que cheguem. Que entrem na área. Ele quer esses caras na área. Os alas do Internacional, os laterais do Internacional, não jogam no sistema defensivo. Eles jogam no meio campo. Eles fazem parte dessa combinação. Isso também é novo. O Inter não jogava assim há muito tempo. Há muito tempo. O Inter jogava com laterais que não passavam no meio campo nos últimos três, quatro anos. Então, tu tem agora laterais que participam do processo ofensivo. Os dois homens, meias no meio campo, são quase atacantes. Os dois laterais são quase atacantes. É uma coisa incrível o que acontece. Ataque. E o último ponto que eu quero colocar pra vocês. O conceito de ataque do técnico Kudê não envolve atacantes. Envolve o número de jogadores que entram na área. O Internacional tem seis ou sete jogadores do time que têm orientação pra entrar na área. Isso é absolutamente novo. Em relação aos últimos três, quatro anos, então, isso é muito diferente de tudo que era feito. Nós temos laterais que entram na área. Nós temos dois homens que jogam. Nós tínhamos, ano passado, um tripé de abertura no meio campo que todo mundo jogava atrás. Os dois caras na frente do volante do Inter entram na área o tempo todo e têm essa orientação. O centroavante nunca foi tão abastecido como está e vai ser a partir de agora com o técnico Kudê, no caso, o Paolo Guerreiro. Então, nós temos um time com seis ou sete jogadores que podem ser considerados atacantes, na medida em que todos têm orientação de chegar na área. Isso também é uma revolução. O Inter não jogava assim há muito tempo. Volto logo mais. Beijo pra vocês. Tchau.